E por que, GP? Qual que é o seu nome? Gabriel Porto. Ah, não sabia. É mula. É mula. É o quê? Mulinha. Mulinha de quebrada. Mulinha de quebrada. Tipo assim, lá na quebrada, os caras tudo tinham Gustavo Henrique, vai. É mula. Mulinha de quebrada. Virou meu nome, meu apelido, mas era mulinha. GP, pá. Tem umas pessoas que falam assim, mano, mas GP é bagulho de garota de programa. Eu falei, não, é garota de programa. É verdade. Eu ia falar, eu ia ficar quieto, eu ia ficar quieto. Não, eu já falo, não é bagulho de garota de programa. Eu ia ficar quieto, eu ia ficar quieto. É GP porque é Gabriel Porto, guerreiro poeta. Grande pensador. Gabriel pensador. Gabriel pensador, é, pode ser várias coisas, né? Várias coisas. Tem vários amigos meus que colocam isso, é o G Vida no Instagram e tudo. É o G Vida, mas os caras estão colocando agora, é o G Vida. Os caras, da hora. Legal, né? O que pegou. Eu também não fico também chateando os outros com os bagulho, não. É o GP, né? Muitas vezes. É o G Vida quando é a noite. A noite é o G Vida. Eu fico chateando os outros com os bagulho. Para com isso, viado. Eu fico chateando os outros, não, mas tá ligado. Para com isso. Ah. É. 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 Obrigado.